Música 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 E eu digo, o que está acontecendo? E eu pego, oh meu Deus, eu pego Eu pego a única vez Para a solução E eu pego, oh meu Deus, eu pego Eu pego, oh meu Deus, eu pego Eu pego, oh meu Deus, eu pego O que está acontecendo? O que está acontecendo?